Passo agora a palavra ao nosso tão estimado professor Eduardo Domingos Botalo, que vai discorrer sobre ICMS, base de cálculo. Excelentíssimo professor que preside esta mesa, demais colegas que me antecederam, senhoras e senhores congressistas, nós passamos hoje o dia inteiro nos prevalecendo de excelentes manifestações a respeito do nosso sistema tributário sob a ótica de um conceito de desenvolvimento. E na verdade, a reiteração das teses que foram propostas em seus diferentes aspectos despertaram na minha consciência um tipo de, digamos assim, de reflexão que pode parecer um tanto quanto estapafúrdio. Eu imaginei num certo momento que o nosso propósito aqui neste congresso fosse examinar, não o sistema tributário brasileiro, mas sim uma atividade esportiva, luta de boxe. se todos nós fôssemos pessoas interessadas nesse tipo de esporte, e num determinado momento nós nos reuníssemos todos para pôr em dia os nossos conhecimentos a respeito das regras que disciplinam esse esporte. Mas ao mesmo tempo, nós estaríamos, de certa forma, nos esquecendo que nas ruas, as lutas que se realizam não obedecem essas regras. são lutas de rua, são lutas sem regras, são lutas que se orientam a partir de um dos conceitos de preponderância mais antigos que o ser humano, sobre os quais o ser humano já viveu, o conceito da prevalência do mais forte. E é isso que nós vemos, evidentemente, com as devidas modificações, quando nós debruçamos sobre o sistema tributário brasileiro. Nós temos um sistema tributário constitucionalmente moldado. E aqui, evidentemente, nem passa sobre a minha cabeça refletir sobre tudo quanto foi dito. A conclusão a que se chega após um dia inteiro de exame desse sistema é que ele, em si mesmo considerado, pode ser entendido quase como ideal. A nossa constituição, ela é generosa, ela é técnica e ela é científica quando se trata de disciplinar o fenômeno da tributação. Mas, infelizmente, esse fenômeno da tributação, no momento do seu exercício, ele olimpicamente desconhece essas regras e exerce as suas funções apenas utilizando a lei do mais forte. Eu falo isso como início das observações que me cabem, apenas para fazer uma recomendação a todos os presentes. Os colegas que me antecederam tiveram a delicadeza de relembrar as minhas relações com o saudoso professor Geraldo Ataliba e com as 25 edições deste Congresso de Direito Tributário. E, realmente, é uma conquista para mim de grande orgulho ter participado das ideias iniciais que deram margem ao nosso Instituto, do convívio amigo e muito significativo com o querido professor Geraldo Ataliba, até chegarmos ao ponto que hoje cegamos. Um quarto de século de compisco a atividade no campo tributário. Mas, talvez, se eu pudesse me dar ao luxo de fazer, de dar um conselho aos presentes, seria o seguinte. Se todo o sistema tributário brasileiro pudesse ser entendido da forma como ele foi pensado e como ele foi posto na Constituição Federal, talvez fosse um exagero de nossa parte por 25 anos nos encontrarmos para disciplinar esse tema. Teoricamente, o nosso sistema tributário é muito bem organizado e os colegas que me antecederam deixaram isso bastante claro. Mas é preciso que a nossa perspicácia e a nossa disposição volte-se para um outro objetivo, não o de conhecer o sistema tributário. O sistema tributário brasileiro, até que não é difícil de ser conhecido, porque ele está todo sintetizado nas suas bases fundamentais em um único diploma, que é a Constituição Federal. De modo que, conhecendo a Constituição Federal, conhecendo o que da Constituição Federal se fala sobre o sistema tributário, nós temos armas para todo e qualquer problema concreto que surja no campo da tributação. O importante, portanto, não é conhecer a Constituição. O importante é fazer com que ela seja cumprida, com que ela seja observada, com que ela não seja posta numa atitude de marginalidade como, até agora, tem acontecido em nosso meio. Falou-se aqui, no período da manhã e no período da tarde, de problemas de compreensão da legislação tributária, problemas de legislação, de composição das próprias entidades, das próprias instituições brasileiras, a respeito desse tema. Mas, se nós considerarmos algumas situações concretas que existem no Brasil, nesse campo, a conclusão é quase que de total desamparo. Há pouco tempo, e isso o jornal aqui de São Paulo, Estado de São Paulo, publicou, numa edição recente, ainda do mês de outubro do correntiano, ele publicou uma matéria muito interessante sobre o custo da legislação tributária brasileira. Não é o caso de se discutir se o sistema é certo ou errado, se este ou aquele atributo tem que ser refeito ou tem que ser eliminado, mas sim de saber o que é preciso que se faça para que o contribuinte cumpra a legislação tributária que hoje existe. E a conclusão a que chegou esse artigo é que a legislação tributária brasileira é impossível de ser cumprida. Impossível porque, só no âmbito federal, isso são dados que contam com a seriedade dos estudos que a precederam, só no âmbito federal, sabem quantas normas tributárias existem no Brasil? 250 mil, 250 mil, 250 mil normas tributárias no âmbito federal, que em tese devem ser compreendidas e aplicadas por cada contribuinte. Esse mesmo estudo demonstra que o Brasil consome quase 20 bilhões de reais por ano apenas com dois objetivos, o de fazer com que os contribuintes se defendam contra cobranças indevidas e que as autoridades fazendárias apliquem para receber o que lhes cabe. Então, diante de um quadro como esse, eu não sei até que ponto é importante que nós voltemos a nos dedicar exclusivamente sobre as questões técnicas, científicas e teóricas que foram produtivas. O que eu quero dizer é que o meu conselho e a minha alegria com que transmito essas impressões aos presentes é que, saindo daqui, não se conformem apenas com eventuais informes jurídicos que conheceram, mas, sobretudo, façam com que esses informes façam parte do dia a dia da atividade profissional de cada um. Porque não respeitar a Constituição é, em grande parte, também fruto do sentido de conformidade que os profissionais do direito têm com esta batalha. Eu faço essas observações iniciais e, na sequência, eu passarei a dizer alguma coisa sobre o tema que me foi especificamente reduzido à base de cálculo do ICMS. A nossa Constituição é muito detalhista, muito minuciosa no que diz respeito ao sistema tributário. Uma busca antiga, feita por Anilmar Balieiro, ainda durante a vigência da Constituição de 1946, constatou que um quarto da Constituição brasileira era dedicado ao sistema tributário. E essa realidade, a meu ver, se não aumentou, pelo menos não diminuiu com a Constituição de 1988. A nossa Constituição é detalhista. Ela estabelece fundamentos muito claros no que diz respeito a todos os aspectos do sistema tributário, a todos os tributos. O legislador ordinário, quando se defronta com a Constituição brasileira, ele não encontra lá apenas a possibilidade de instituir tributos, mas ele encontra lá, especialmente, a maneira pela qual essa competência deve ser exercida. as condições e os limites para que cada uma das ações tributárias seja criada e seja arrecadada. Por outro lado, a Constituição estabelece fronteiras muito rígidas a respeito do padrão de ciência, do poder da construção de arquetipos. O legislador brasileiro, e eu falo do legislador ordinário, quando se debruça sobre a competência tributária, ele encontra na Constituição norma que dizem, em relação a cada tributo, quais os fundamentos da matriz constitucional desse tributo. Ou seja, qual a hipótese de incidência, qual os protagonistas dessa incidência, tanto o direito, o sujeito ativo, como os sujeitos passivos, a alíquota e, finalmente, as bases de cálculo. Tudo isso está plantado na Constituição. Diferentemente do que ocorre em outros países, em que o sistema tributário, até por algumas características que são bastante compreensíveis, como a certa necessidade de alterações, às vezes até rápidas, desta matéria, as constituições desses países, ainda que países democráticos, se não é totalmente omissa no que diz respeito à tributação, ela é muito limitada. Ela se limita a um, dois, ou algum pequeno conjunto de artigos. Eu cito nesse contexto a Constituição da Itália, em que em todo o seu texto existe um único dispositivo que fala sobre tributação, que é aquele que diz que os tributos só podem ser arrecadados desde que criados por lei. A nossa realidade é muito diferente dessa. O nosso legislador ordinário é muito limitado por parâmetros e fronteiras constitucionais. E, consequentemente, a sua função deve ser exercida e deve ser examinada com muito cuidado. E dentre todos os tributos que fazem parte do nosso sistema tributário, eu não tenho dúvidas em afirmar que aquele que encontra na Constituição o seu desenho traçado traçado com maiores minúcias é exatamente o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E isso acontece, ao meu ver, por duas razões. Em primeiro lugar, porque esse imposto em si mesmo é um imposto complexo, é um imposto, digamos assim, muito ligado à realidade econômica e social do Brasil e de qualquer outro país. A circulação de mercadorias, a prestação de serviços é algo que faz parte do nosso dia a dia com muita intimidade. E a segunda razão é que, como foi dito aqui anteriormente por um dos professores que me antecedeu, a Constituição, no que diz respeito à competência para instituir o ICMS, ela fugiu a um padrão. Ele não é um imposto que pertence a uma pessoa jurídica, como é o imposto de renda em relação à União, ou o imposto sobre serviços em relação aos municípios. Ele é um imposto que pertence a duas pessoas federativas, cujos interesses e cujas competências devem ser menunciosamente estabelecidas, de modo a evitar tanto quanto possível, mas não, infelizmente, não com muito sucesso as atribuições dos estados e dos municípios federados. Por outro lado, o ICMS, também isso foi dito aqui anteriormente, ele não é, em si mesmo, um tributo. ele é, antes de mais nada, uma sigla. Uma sigla, porque, sob esta denominação, Imposto sobre Circulação de Mercadorias em Serviços, estão compreendidos vários impostos. Impostos esses que têm hipóteses de incidências diferentes e têm bases de cálculos diferentes e, consequentemente, são impostos diferentes, com competência ativa e passiva diferentes também. Três ou cinco, isso não é importante para a minha exposição, mas o fato é que, no mínimo, três impostos estão traçados no artigo 155 da Constituição Federal. em primeiro lugar, o imposto sobre circulação de mercadorias. Em segundo lugar, o imposto sobre prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual. E, em terceiro lugar, o imposto sobre comunicações. esse sistema oferece, entre outros problemas, algum que me parece bastante óbvio e imediato, que é o de induzir o mesmo tratamento às situações jurídicas muito diferentes entre si. O ICMS é, antes de tudo, aquele voltado para obrigações de dar. O imposto sobre serviços e, de certa forma, o de comunicações também, é centrado em obrigações de fazer. E não é próprio, não é adequado e também não é prático que essas duas espécies de situações ontologicamente diferentes entre si fiquem sujeitas a um tratamento único, unitário. Exatamente essa diferença de perspectivas é que é fonte de muitos problemas que esses impostos oferecem. Mas o que importa para nós destacar nesse nosso contato é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na sua base de cálculo. E, nesse ponto, eu acredito que três expressões do artigo 155 da Constituição merecem algumas observações específicas. As observações são operação, circulação e mercadorias. Esse trinômio operações, circulação e mercadoria, têm de estar presentes para que possam extrair, até em termos de base de cálculo, até em termos de competência para a tributação, um cenário adequado a cargo do legislador ordinário. Quando a Constituição fala em operações, ela está se referindo a negócios jurídicos. portanto, e simplificadamente, a primeira observação que deve ficar bem clara é que, para que o imposto sobre circulação de mercadorias incida, é preciso que, na sua base, esteja presente uma operação, ou seja, um contrato, um negócio jurídico. Agora, não é qualquer negócio jurídico. é preciso que, desse negócio jurídico, resulte uma determinada e inevitável consequência. E qual é essa consequência? E aí, nós chegamos ao segundo termo do conceito, a circulação. Um negócio jurídico do qual resulte a circulação. O que se entende por circulação? entende-se por circulação a transferência da propriedade ou da posse. Então, não será qualquer operação adequada para atender ao conceito do tributo. Mas é preciso que, desta operação, resulte uma circulação. Daí, por quê? E faço coro com as observações tão pertinentes que a respeito mencionou o professor Soares de Mello, algumas operações que são significativas, são próprias do direito civil, mesmo quando presentes em certas situações, elas não competem, não atendem às características tributárias suficientes para justificar a incidência do ICMS, porque delas não resulta circulação. E, finalmente, a terceira expressão, mercadorias. É preciso que o objeto dessas circulações, o substato prático dessa transmissão de propriedade ou de posse seja uma mercadoria. E aí, nós vamos buscar o conceito de mercadoria não no direito tributário. O direito tributário não define o que é mercadoria e, de certa forma, nem seria a função do direito tributário definir. ele deve buscar essa definição no seu campo adequado, que é o direito comercial. Então, o conceito de mercadoria que deve ser objeto de uma circulação fruto de uma operação jurídica ou de um negócio jurídico translativo da propriedade ou de posse, deve ser uma mercadoria. E o conceito de mercadoria, e nesse ponto me parece que é um achado muito adequado, mas às vezes até que se passa batido, é o conceito vigente no dia 5 de outubro de 1988, ou seja, o dia em que se deu a promulgação da atual Constituição. naquele momento o conceito de mercadoria era um bem móvel destinado ao comércio. E justamente esse bem móvel destinado ao comércio é que há de ser o objeto dessa circulação, porque sem que estejam juntamente ligados esses três elementos, circulação, operação, e mercadoria, não há incidência constitucionalmente possível do imposto sobre circulação de mercadorias. Feita essa breve incursão sobre a parte, digamos, fundamental do tributo, vejamos agora o que se pode falar a respeito da base de cálculo. A base de cálculo, e vou aqui mais uma vez me servir das perspectivas e das lições do saudoso professor Geraldo Ataliba, a base de cálculo é a perspectiva dimensível da hipótese de incidência. E aqui, mais uma vez, prevalecem as mesmas considerações que foram ditas a princípio a respeito das características do sistema tributário brasileiro. A base de cálculo tem que guardar necessária e indispensável afinidade com o fato gerador. Ela não pode distorcer o fato gerador, não pode descarrar-se do fato gerador. Ela tem de ter uma ligação umbilical com o fato gerador, porque, na verdade, se houver essa separação, não haverá possibilidade de confirmar-se a natureza jurídica do tributo. E, consequentemente, esse tributo será irremessivelmente inconstitucional. A Constituição brasileira tem algumas regras a respeito de base de cálculo que, na opinião de eminentes tributaristas, sobretudo o saudoso Alfredo Becker, é a essência, é a prova real de cada tributo. A natureza específica do tributo, segundo Alfredo Becker, se define pela base de cálculo. A base de cálculo é que vai confirmar a adequação daquele tributo aos ditames constitucionais que dizem respeito ao seu fato gerador. A manipulação da base de cálculo sem essa necessária compatibilização com a hipótese de incidência naturalmente levará à inconstitucionalidade. O que diz a Constituição sobre a base de cálculo dessa modalidade de CMS que estamos aqui tratando a circulação de mercadorias? Ela diz base de cálculo é o valor da operação. então aí nós temos um outro elemento muito importante e muito significativo para estudar ou pelo menos para mencionar como maneira de estabelecer os parâmetros dentro dos quais pode-se reconhecer adequadamente o ICMS. O que é valor da operação? Eu evidentemente poderia teorizar esse tema tem havido na prática muitas discussões em torno de certos elementos congregadores desse conceito mas eu diria em síntese e apenas para não cansá-los ainda mais hoje no fim do nosso dia de trabalhos que é o preço da venda ou seja aquilo que o adquirente paga ao fornecedor para receber a propriedade ou a posse indiscriminada da mercadoria isso está contido no artigo na lei complementar número 87 cujo artigo cujo artigo o artigo 13º confirma com todas as letras que preço de venda é a base de cálculo do ICMS acontece entretanto que uma lei complementar de 2002 a lei complementar número 110 daquele ano ela estabeleceu uma certa distorção desse conceito de preço de venda que vale a pena mencionar aqui ela diz que incluem o preço de venda incluem o valor da operação no valor da operação estão incluídos primeiro o valor do ICM em si mesmo considerado sendo sua indicação na nota fiscal útil apenas para fins de referência e depois ela diz que também fazem parte do preço de venda os descontos concedidos sob condição o seguro e o frete quando exercido pelo remetente e cobrado em separado na nota fiscal eu tenho para mim nesse ponto eu me valho das lições de outros mestres bastante conceituados com relação a esse tributo em nome de todos eu cito aqui o nosso querido professor Raut Carrasa que essas acréscimos esses aditamentos ao preço de venda eles não restringem ao teste de constitucionalidade por quê? porque se adequadamente a constituição diz que a base de cálculo do tributo é o preço da mercadoria evidentemente que descontos mesmo concedidos sob condição juros acréscimos seguro e frete não constituem preço de mercadoria eles podem quando muito servir de parâmetro para a incidência de outros impostos aqui por exemplo o IOF se se tratar de financiamento ou se tratar de juros por atraso ou inadimplência ele poderá até dependendo das circunstâncias concretas e da e da forma pela qual a operação for realizada possibilitar a incidência do imposto sob comunicações interestadual ou intermunicipal mas definitivamente não é adequado à luz da constituição que todos esses conceitos que são conceitos próprios com características próprias e um regime jurídico próprio também que não se confunde com o do ICM sejam magicamente transformados em valor da operação para fins de incidência desse tributo por outro lado discute-se também os casos de diferimento essa figura tão discutida enfim tão cheia de problemas que foi inserida em nosso direito positivo as eventuais modificações do preço de venda por fatores por razões de diferimento somente poderão incidir na base de cálculo se elas forem realizadas antes da etapa em que o deferimento foi instituído eventuais modificações de preços ocorridas depois do deferimento não podem fazer parte também do conceito de operação meus amigos eu para terminar essa breve incursão sobre esse aspecto que já foi bastante examinado nessa mesa de um conceito tão complexo e tão polêmico como é o ICMS eu gostaria mais uma vez de reiterar a contribuição a a sugestão que tive a ousadia de fazer há pouco todos estão aqui hoje vocês congressistas e nós responsáveis sob outra perspectiva da realização desse congresso estamos aqui com o propósito de nos aperfeiçoarmos no campo do direito tributário de nos tornarmos melhores profissionais nesse campo para que as nossas atividades profissionais possam ser desempenhadas de uma forma melhor de uma forma mais adequada para nós mesmos e para aqueles que conosco tem negócios mas eu digo e volto a dizer com base em uma experiência que já vai há mais de 50 anos não basta que nós sejamos como não poderíamos deixar de ser amigos da constituição não basta que nós nos convençamos que é na constituição que deve ser estudado primordialmente e fundamentalmente o direito tributário brasileiro é preciso que nós façamos disso ações concretas é preciso que nós nunca nos esqueçamos dessa necessidade de fazer com que a constituição prevaleça no nosso dia a dia propósito inabalável nós estaremos efetivamente dando a nossa contribuição para que o direito tributário brasileiro como dizem os jogos de computadores mudem de patamar mudem de nível muito obrigado para que todos Obrigado.